Olha, tem um livro que foi publicado em 1935, chama-se Os Ratos. Esse livro, ele traz relato psicológico, que revela a perplexidade do nosso tempo. E esse livro também foi indicado o vestibular da FUVEST, o famoso vestibular da FUVEST, o vestibular da USP, ok? Bom, o livro Os Ratos traz relato psicológico, que revela a perplexidade do nosso tempo. O que você acha? Mas antes de continuar, se inscreva, dê o like e ative o sininho para receber nossas novidades, se você quiser saber sobre literatura, cinema, administração, empreendedorismo, teologia, sociologia, ciência política e muito mais. Então você está no canal certo, certo? Vamos lá. Romanço publicado em 1935 pelo escritor Dionélio Machado, um escritor gaúcho. Os Ratos é uma das obras da leitura obrigatória do vestibular da FUVEST, de 2025. Confira a análise do livro. Essa análise que eu vou ler para vocês aqui, ela está no jornal.usp.br, jornal.usp.br, universidade, barra, livro, ok? Bom, então é isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui a análise que tem um texto aqui de Cláudia Costa, médico-psiquiatra de formação gaúcho de Onélio Machado. O tempo, a época dele aí, de 1895 a 1985. Olha só, os mesmos números, né? Só troca a posição, né? De 1895 para 1985. Ele levou nove anos para amadurecer uma ideia e transformar o que seria um conto em um livro. Escreveu romances dos ratos em 20 dias para participar de um concurso e acabou dividindo o prêmio com outros quatro autores. Em 28 capítulos curtos, o leitor acompanha a história de Názia Zeno Barbosa, um funcionário público que precisava já de dinheiro para liquidar uma dívida com o leiteiro. A história se passa em apenas 24 horas, ok? Num trilho psicológico que leva o personagem a perangular pelas ruas, praças e prédios de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de 1930, como a Praça da Alfândega, Prédio da Prefeitura, Mercado Público, Restaurante dos Operários, Café Nacional e até bancos como o New York Bank e o Banco Nacional do Comércio. Segundo Augusto Massi, professor de Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas da USP, ensaíste e poeta, a preocupação política do ator sempre esteve ligada à oposição mais à esquerda, tanto que, mais tarde, ingressou no Partido Comunista, suas habilidades artistas como violino e fotografia o levaram, de certa forma, a escrever seu primeiro grande livro, Os Ratos, traz essa combinação entre viés psicológico com questões próximas da psiquiatria, como fobias e angústias, e, ao mesmo tempo, abordar a sociológica política da Porto Alegre na época de 30, cometa. Os Ratos ocupam um espaço único, singular, pessoal, como destaca Massi. Penso que é uma obra difícil de classificar, segundo as categorias correntes. O livro transita entre o que há de melhor na composição do corte psicológico, um estudo de matriz realista e social na prosa urbana e de vanguarda. E continua, sua configuração estilística é complexa, tensionada, fronteiriça, podendo sondar tanto os conflitos da subjetividade individual, quanto revelar estruturas opressivas das relações coletivas. O professor cita uma frase em que Antônio Cândido menciona, a maestria com que o autor elabora um relato no qual se combina a minúcia realista com certas áreas de indeterminação, com retrospectos e impressões escorregadias, que nos fazem sentir as vacilações e as confusões do protagonista. Contudo, o segundo professor, o reconhecimento literário, foi demorado, acidentado e lento. Mas, como todo clássico, desde a década de 1980, ocupa um espaço singular e sua importância vem crescendo a cada ano, principalmente quando grandes críticos brasileiros, como Antônio Cândido, de 1918 a 2017, e Alfredo Bozzi, de 1936 a 2021, se desbruçaram sobre a obra do autor. Para o escritor e crítico literário, Davi Arriguti, Júnior, que assina o pós-face do livro, os anos escoaram e o livro continua forte entre o que há de fundamental na prosa da ficção brasileira, sendo exemplo bom até hoje de como se pode tratar de problemas humanos básicos da vida e sociedade, sem cair no naturalismo rasteiro, no modismo fácil de linguagem, na mera reprodução das formas de brutalismo e violência que infestam nossas cidades, degradando nossa existência e continuam. É pelas pegadas, esquivas e seu anterói moderno que entramos a fundo em perplexidades reveladoras de nosso tempo, demonstrando a força do conhecimento, sugestão imaginativa e sopro de poesia que pode alcançar literatura quando bem feita. Ok? Então, vamos lá. O romance de 30, romance de 30. Os ratos se inserem na categoria do romance de 30, que segundo Márcio, tem sido cada vez mais estudado e está passando por um processo de formação, de ampliação da sua compreensão como fenômeno literário cultural. Antigamente, se falava de romance regionalista, o termo romance de 30 não era usado, e sim romance regionalista. Enfatiza as pessoas que se identificavam exatamente com os romancistas do Norte e Nordeste, que se opunham a um tipo de ficção que nos anos 20 tinha sido feita pelos modernistas de São Paulo, nesse sentido, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, reinam e lideram todo o processo cultural durante os anos 20 e explica. A partir dos anos 30, há uma grande politização e entram em cena esses escritores que vêm do Norte e Nordeste e estão falando dos atirantes, das secas e também das classes decadentes, como Nidin Genho, de José Henrique do Rego, contra Márcio, citando outros atores como Jorge Amado e Graciliano Ramos, para ele o escritor crítico mais agudo nesse processo, porque ele não é simplesmente um escritor que trabalha as questões do Nordeste, mas também uma militância política. Márcio comenta que Dionélio entra ao lado desses livros, que monta um painel de grande ênfase na vida política, social e econômica, formando um retrato de várias regiões do Brasil. Então, o romance de 30 tem essa novidade. É como se tivesse em paz de trazer a realidade, afirmo. Para o professor, o Brasil se revela a partir dos anos 30. Eu diria que não só como oposição, mas como uma visão complementar, porque essas vozes de 30 vêm enriquecer a visão que as pessoas têm de cultura brasileira, da identidade do país. Sobre a linguagem, do ponto de vista da linguagem, o escritor explora diversas camadas de vertentes, declara Márcio. Embora herdeiro de imensa liberdade, que a incorporação do coloquial representou para os modernistas de 20, Dionélio, em Usa Atos, demonstra certas reservas com relação ao uso do coloquial, assinando com astros ou itálico para expressões de palavras em termos estranhos, afirma ele. Como relata o professor, quem pegar o livro, logo na primeira página vai encontrar expressões coloquiais. Quase uma gíria, mas sempre entre aspas. Isso é um sinal de que, apesar de insistir na linguagem falada, ele não tem a mesma posição dos modernistas, como aponta o professor. Segundo Márcio, o autor tem uma escrita clássica, limpa e clara, e é possível perceber que o estilo de Dionélio ainda está em trânsito. Assim como Érico Veríssimo, Jorge Amado e Graciela Ramos, todos esses escritores de 30 sofreram o impacto do modernismo. E, ainda que fossem às vezes contrários às sete ideias do movimento, mostra como o modernismo saiu vitorioso e que aquilo é incorporado como uma conquista. Passa-se, então, a ter uma literatura, eu diria, retórica, com agilidade da fala cotidiana, e Dionélio se beneficiou disso, sobre a simbologia circular. Dentre as possíveis interpretações do romance, Márcio revela que a mais importante é a sua estrutura circular, construída em torno de círculos de tempo, de uma manhã à outra, espaço da periferia ao centro da cidade e movimento de partida e retorno à casa, e se articula fechando o cerco em torno de Naziazeno, oprimindo o personagem. O relógio da prefeitura parece uma cara redonda e impassível, o sol é uma moeda em brasa, a bolinha girando na rureta no capítulo 13. Os bem-vizinhos de Naziazeno Barbosa assistem ao pega com o leiteiro, onde traz das cercas, mudos, com a mulher, e um que o outro filho, espantado, já dá de pé àquela hora ouvem. Todos aqueles quintais conhecidos têm o mesmo silêncio. Essa é a primeira cena do romance, explicada por Davi Arribuchi Júnior, no pós-fárcio do livro. Naziazeno precisa de 53 mil reais para pagar a conta do leiteiro e sair pela cidade. Uma Porto Alegre, do começo do século XX, para cavar o dinheiro. A sequência traz o protagonista desesperado às voltas para conseguir o dinheiro. Como conta o professor, é um livro muito estruturado e está dividido em quatro tempos. A primeira parte, que vai até o capítulo 12, toma toda manhã. Ele sai de casa, pega o bonde, o autor, como psiquiatra, introduz alguns traumas de infância e vai até o centro da cidade, e ele tenta conseguir o dinheiro adiantado, emprestado, com o chefe da repartição, sem sucesso. No capítulo 13 e 14, metade do livro, depois de perambular pelas ruas, sem almoçar, acaba entrando uma tabacaria e ele tenta a sorte em uma roleta, mais uma vez, sem sucesso. Do capítulo 15 ao 20, já no final da tarde, o comércio começa a baixar suas portas e, à medida que o ciclo da necessidade se põe, ele recorre a agiotas. Do capítulo 20 ao 28, que fecha o romance, o protagonista está de volta à sua casa, já com o dinheiro, mas quando dorme, vem o pesadelo com os ratos. Os ratos, nós poderíamos dizer que os ratos são uma alegoria, é uma imagem de que os ratos não são os ratos que vão comer o dinheiro no final. Os ratos comem o dinheiro das pessoas ao longo do dia. Os ratos saem de pequenos cantos da cidade e são personagens minúsculos, por isso que é importante, por lá, os ratos canalizam o professor. Também explica que eles não são personagens concretos. Enquanto o psiquiatra diz que os ratos podem estar dentro de uma ideia fixa, de uma nervose, de alguém que está muito pressionado com a situação econômica, desesperadora, o sociólogo romancista de esquerda diz que aquele funcionário público, esse pobre coitado, é explorado por várias coisas que vão roendo, corroendo a utopia da vida dele. na cena final, que traz, enfim, o som do leite sendo derramado no recipiente e a luz de um novo dia que surge como sinal de esperança. Como pergunta a datilógrafo lá atrás, quando preparava o romance para o concurso, o Nazio Zeno vai ser feliz, quem responde é o professor. Naquele dia, ele foi feliz. Ideia inicial do livro. Foi de forma inesperada que surgiu a ideia do livro. Num domingo, ao visitar o filho que cursava os últimos anos de medicina, a mãe lhe trouxe uma notícia preocupante. Quase não dormia essa noite. Como ela já apresentava os primeiros sinais da doença de Parkinson, John Nero voltou toda a sua atenção para esse detalhe. O futuro psiquiatra, munido dos conhecimentos da novice, a profissão ficou alarmada e perguntou qual o motivo da insônia. A mãe, então, disse que ficou com medo que os atos roessem durante a noite o dinheiro que o seu outro filho havia deixado na mesa para pagar o leiteiro. Se os atos roem papel, até ali, porque não roem dinheiro, não é mesmo? Mas se lembra que em várias entrevistas, John Nero contou que foi desse angustiado relato materno, mescla da ideia fixa e obsessão miúda, que nasceu o romance. Uma bela síntese afirmou que se viu diante de algo extraordinário. O dramático não trivial. Foram nove anos para escrever um conto, mas John Nero ainda achava que faltavam detalhes. E foi aí que soube, através do seu amigo e conterrâneo Érico Veríssimo, já romancista, de um grande concurso, o Prêmio Machado de Assis, da Editora Nacional de São Paulo. Isso apressou a ideia do romance e, em 20 dias, ele escreveu esse livro, Relata Massi. Segundo as próprias palavras do autor, eu trabalhava como médico durante o dia e durante a noite. Eu escrevia e entregava para uma moça que fazia o serviço de dentografia. Mas eu fiquei nove anos pensando nesse livro e percebi que ele tinha que ser um pouco maior que o conto, que ele tinha que ter estrutura de romance para revelar a angústia do personagem. O fato curioso é que, na 15ª noite, a datilógrafa pergunta para o autor, o Naziozeno vai ser feliz? E isso, para John Nero, era o mais importante. Ele tinha captado o interesse do leitor e é isso que o romance deve ter. Sobre o concurso, o livro concorre e teria vencido o concurso, não fosse por um detalhe como conta massa. O segredo sobre o ganhador teria sido violado por um dos jurados em uma mesa de bar no Rio de Janeiro, momento em que muitos escritores da época acreditaram que o autor de os atos seria Érico Verismo. Nessa mesa de bar estava um dos concorrentes, estava chamado Marcos Ribeiro, escritor carioca, e quando ele sabe daquilo, ameaça denunciar todo caso, não receba, digo, vamos falar, ameaça denunciar todos caso não receba o prêmio e, por isso, Dionélio acaba tendo que dividir o prêmio com mais quatro autores. Para piorar, acrescenta ao professor, quando o livro é publicado, Dionélio é um preso político, não consegue nem ir ao lançamento. Ele foi duplamente prejudicado porque não ganhou o valor total da premiação e, ainda, como estava preso, ninguém podia falar muito no seu livro, revela massa. O cronista Rubem Braga vai a Porto Alegre e faz uma entrevista com Dionélio na prisão, mesmo correndo todos os riscos de censura ideológica na época da chamada Lei Monstro, que tirava a liberdade do ponto de vista democrático. Dionélio foi preso por ter participado de uma greve que defende os gráficos e fica em uma prisão do Rio de Janeiro, onde conhece outro grande autor, Graciliano Ramos. Isso marca a violência contra Dionélio Machado e de seus contemporâneos, que ficou conhecido como o romance de 30. É isso aí. Gostou? Então, compartilhe, divulgue esse vídeo e divulgue o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades sempre. Até mais.